Já é formado e quer estudar na UFSM? Já estudou e quer voltar? Ou ainda quer tentar uma transferência interna ou externa? Existem cinco modalidades disponíveis para graduações presenciais e cursos técnicos. As vagas são para reingresso no segundo semestre letivo de 2022 e o edital está aberto até o meio-dia de 19 de agosto. O reingresso é a modalidade para o candidato que abandonou ou cancelou o vínculo com a UFSM e pretende reingressar no mesmo curso. Já o reingresso com transferência interna serve para o candidato que pretende reingressar em curso diferente. A transferência interna é destinada para os que estão matriculados ou com trancamento total do semestre em uma graduação, mas querem ir para outra. A transferência externa é para candidatos de outras instituições que queiram estudar aqui. Já a modalidade do portador de diploma é indicada para os já graduados que queiram fazer uma nova graduação. Alguns cursos devem realizar provas práticas e teóricas entre os dias 29 e 31 de agosto. O resultado parcial da seleção será publicado em 6 de setembro. O edital geral e os editais específicos dos cursos, bem como o sistema de inscrições, estão disponíveis no site da Prograt. Outra possibilidade é o ingresso como aluno especial. Essa modalidade possibilita que o candidato faça uma disciplina na graduação ou na pós, mesmo que não tenha vínculo com a instituição. Para vagas da graduação, podem participar da seleção portadores de diploma. Já para tentar uma disciplina na pós-graduação, podem se inscrever os alunos da graduação, externos na pós, portadores de diploma e servidores. Fique atento aos prazos. Interessados nas matérias da graduação, devem se inscrever até 9 de setembro. Para cursar na pós-graduação, as inscrições vão até 2 de setembro. Caso tenha dúvidas sobre as disciplinas, entre em contato com os cursos. Já as do edital podem ser enviadas para as pró-reitorias. Para se inscrever, acesse o portal do aluno especial.